A Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal da Fazenda, divulgou o calendário anual de pagamento dos servidores públicos, incluindo o 13º. Nós temos a certeza de que os nossos benefícios estarão depositados no dia correto e estaremos nós planejados, nossa família. Vai ajudar bastante na nossa programação familiar, toda essa data de pagamento que ela programou com o secretário, foi uma coisa muito boa, muito justa. Olha, antes de qualquer coisa, é bom que se diga que as finanças públicas de Lauro de Freitas passam por uma crise e a primeira medida que a Prefeita Moema fez foi exatamente se preocupar em reservar recursos para cumprir os compromissos com o funcionalismo. Isso tem dois impactos. Um é que é preciso valorizar o trabalhador público. Também ao estabelecer esse calendário, nós temos uma economia que está em crise e isso possibilita também que esse servidor público que recebe seu salário em dinheiro possa ter confiança do mercado local para estabelecer uma relação comercial de compra e, portanto, a gente faz com que a economia local, os comerciantes do município possam ter a certeza que vão vender e que vão receber a partir desse cronograma que a Prefeitura estabeleceu. De modo que é um benefício para o servidor e é um benefício também para toda a sociedade porque garante venda, garante empregos. Obrigado. Obrigado.